Olá pessoal, bem-vindos ao Laboratório 1 do nosso curso de métodos inferenciais em pesquisas legislativas. Neste vídeo nós vamos explorar técnicas da estatística descritiva e vamos aprender um recurso chamado R Markdown. Markdown é uma linguagem simples de marcação que serve para combinarmos textos com códigos na linguagem R. A primeira coisa a fazer quando utilizamos o nosso ambiente RStudio é criar uma pasta de trabalho. Eu criei uma pasta chamada Lab1 na área de trabalho do meu computador e copiei para dentro dessa pasta todos os arquivos do Laboratório 1. Depois, no nosso ambiente RStudio, eu preciso definir aquela pasta como meu diretório de trabalho. Eu faço isso vindo no menu Session, na opção Set Working Directory, na opção Choose Directory. Ao selecionar esta opção, eu venho em área de trabalho, escolho a minha pasta Lab1 e clico no botão Open. Ao fazer isso, aqui na aba Files, eu vou enxergar exatamente os arquivos contidos dentro daquela pasta. Para trabalhar com R Markdown, eu devo abrir um script do tipo R Markdown. Venho no menu File, New File e escolho a opção R Markdown. Ao abrir um script R Markdown, ele me pede alguns parâmetros de configuração, como o título e eu vou escrever aqui, Lab1. E o autor é Fabiano. E quando eu compilo, quando eu executo um arquivo do tipo R Markdown, ele me gera um arquivo de saída que pode ser do tipo HTML, PDF ou Word. Neste curso, nós vamos usar basicamente o HTML. Eu vou apertar OK. Ele abre para mim um script padrão, um modelo, com alguns exemplos de como utilizar esse arquivo. Eu vou apagar esse modelo porque nós vamos colocar aqui dentro o código do laboratório 1 e então eu vou explicando paulativamente. Bom, como é que um script Markdown combina texto e código R? Ele precisa saber o que é texto e o que é código R. Para saber o que é código R, ele inicia um bloco, um pedaço de código, que aqui ele denomina chunk, com três crases, uma chave, uma abertura de chave e a letra R, para dizer que é o início de um código R. E aqui dentro coloca alguns atributos daquele bloco de código. Fecha essa chave e depois fecha o bloco com três crases novamente. O que existe dentro desta abertura e deste fechamento são comandos na linguagem R. E este aqui especificamente está me dizendo, olha, sempre que você executar este arquivo Markdown, mostre o código R, ecoe o código R que foi escrito dentro desse script. Tudo bem? Bom, todo o código R, então, estará dentro de um conjunto, de um bloco definido por esses delimitadores. O que estiver fora disso é texto comum. E esse texto comum tem alguns parâmetros de formatação. Por exemplo, quando eu inicio uma linha com dois hashtags, eu estou definindo um cabeçalho, que neste caso aqui eu vou escrever Lab1. Olha só, pessoal, se eu executar este código Markdown só do jeito que ele está, eu vou gravar. Como é que eu faço isso? Eu venho nessa opção NIT, tem uma setinha aqui para baixo, eu quero gerar isso no formato HTML. Ao executar ele compila, primeiro me pede para gravar. Vamos gravar isso como Lab1. Ao gravar, então, eu pedi que ele compilasse e ao gravar ele simplesmente me mostra o resultado daquele arquivo que combina código com texto. Por enquanto, o nosso código não faz muita coisa e o nosso texto está muito cru. Vamos melhorar um pouco as coisas? Vamos escrever um pouco melhor aqui. Laboratório 1 como um título e aqui embaixo eu posso escrever um texto sem esta formatação de cabeçalho. Por exemplo, este script contém o código referente ao Lab1. Vamos executar para ver o que está acontecendo? Olha, o nosso arquivo começa a ganhar agora um formato um pouco diferente, certo? Vai ganhando corpo, vai ganhando vida. Como eu pedi que o documento de saída fosse do tipo HTML, sempre que eu executo este script R, ele produz lá na nossa pasta de trabalho um arquivo com o nome daquele script. Aquele script ficou com o nome Lab1 e a terminação RMD, de R Markdown. E o resultado ficou como Lab1 HTML, pois nós pedimos que o arquivo de saída fosse exatamente um HTML. Se eu abrir este arquivo aqui, ele vai mostrar exatamente o que eu já estava vendo naquele outro mostrador que está integrado ao ambiente RStudio. Tudo bem? Vamos continuar a preencher o nosso código. Bom, no Laboratório 1, nós estávamos trabalhando com um arquivo que baixamos lá do TSE em 2012. Este arquivo está na nossa pasta de trabalho. É o arquivo ConsultaCAN de 2012 PR, que traz dados dos candidatos às eleições no Paraná em 2012. Se eu abrir este arquivo normalmente pelo meu bloco de notas, eu vou ver aqui o conteúdo desse arquivo por colunas, onde essas colunas são divididas por ponto e vírgula, mas este arquivo não tem um cabeçalho com o nome dessas colunas. Isso vai ser muito comum em determinados portais de dados abertos. Tem arquivos que vêm com o nome da coluna, tem arquivos que não vêm. Mas é desejável que todos os arquivos disponíveis em portais de dados abertos estejam acompanhados de um documento chamado Dicionário de Dados, que neste caso o TSE deu o nome de Leia-me. Ao abrir este arquivo, ele certamente me trará diversas informações sobre o que eu vou encontrar lá dentro. Por exemplo, quando eu encontrar campos com um ZZ, isso se trata de um eleitor ou de um candidato que está no exterior. VT, quando é voto em trânsito. BR, é uma informação de nível nacional. E assim por diante. Este arquivo me traz diversas informações sobre os dados e diversas informações sobre os arquivos. Lá no TSE tem diversos arquivos com diversas formas, formatações de dados. Arquivos com perfil do eleitorado. Arquivos com informações sobre as candidaturas. E este é exatamente o arquivo que eu baixei. Ele tem este formato. Consulta, CANDE, ano da eleição e a sigla. Lembram-se exatamente o arquivo que nós baixamos. Consulta, CANDE 2012 e a sigla da UEF. Se vocês hoje forem baixar este mesmo arquivo no TSE, eu posso quase afirmar que ele estará com uma formatação distinta. Porque eles vão aperfeiçoando a maneira de disponibilizar estes dados. Por isso que eu deixei exatamente este arquivo no nosso material do Lab 1. Para que nós baixemos o mesmo, trabalhemos em cima do mesmo arquivo. Tudo bem? Bom, que informações o dicionário está mostrando? Olha, o nome daquelas colunas que não aparecem no arquivo original. Então, isso é importante para entender o conteúdo do dado que aquele arquivo está trazendo. É fundamental a leitura de um dicionário de dados. Voltando ao nosso ambiente RStudio. Eu vou começar a escrever código R para fazer a leitura deste arquivo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Todo bloco de código R inicia com aquele marcador, crase, 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 R e alguns parâmetros dentro das chaves. Eu não vou informar nenhum outro parâmetro neste meu bloco. Simplesmente vou iniciá-lo e fechá-lo. E a partir desse momento, vou inserir informações ou instruções de código dentro deste meu bloco criado. No nosso laboratório 1, a primeira instrução de código é a linha RM. O que essa linha faz exatamente? Ela remove da memória todas as variáveis que porventura estiverem criadas lá. Lembrem-se que essa é uma boa prática para que aquilo que já está em memória não interfira no processamento dos meus dados neste novo bloco de códigos. Eu não preciso fazer isso a cada novo bloco de códigos. Basta no primeiro. E olha só. Se eu estou dentro de um bloco de códigos R, este pedaço funciona como um script R comum. Por exemplo, se eu pressionar CTRL ENTER nesta linha, ele vai executar a linha dentro de um script comum. Olha o que aconteceu. Executou a linha e apagou tudo o que estava armazenado no meu ambiente global. Tudo bem? O que mais nós fazemos no laboratório 1? Na segunda linha de código, nós fazíamos a leitura daquele arquivo TXT, que veio lá do TSE, e jogávamos isso dentro de uma variável que vai se transformar num data frame chamado TSE. Se eu executar esta linha, ele demora um pouquinho, porque leu diversos registros naquela variável e iniciou aquela variável. Vejam que eu não estou executando o arquivo Markdown. Eu estou executando linhas, como se estivesse num script R padrão, simplesmente para testar o meu código. Por enquanto, é o que eu estou fazendo. testando o meu código e observando os efeitos que ele produz aqui no meu ambiente. Bom, por enquanto, nada está sendo mostrado a respeito desse meu código. Simplesmente eu criei uma variável. Mas eu posso pedir ao R para apresentar as dez primeiras linhas deste conjunto de dados que nós verificamos, tem 29 mil observações e 42 variáveis. Como é que eu faço isso? Utilizo a função HET e passo como parâmetro a variável. Se eu executar esta linha, vejam que ele não me trouxe o resultado aqui no console como habitualmente. Ele me trouxe o resultado dentro do próprio script Markdown. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando esse script for executado, este resultado aparecerá na sequência daquele comando que foi inserido. Vamos executar o arquivo e ver qual vai ser o resultado? Então, estou pressionando o NIT, botão NIT. Ele vai fazer a execução de todas aquelas instruções que foram passadas. E olha só, me trouxe o texto, me mostrou o código R que eu inseri naquele bloco e assim que eu instruí ao R para me mostrar um conjunto e apontou um resultado, ele imediatamente me apresentou aquele resultado na sequência do código. Como este meu arquivo tem 42 variáveis, essa apresentação ficou um pouco bagunçada. Claro, não tem como caber de uma forma tão organizada e simples e clara o conteúdo de 40 e duas variáveis nesse espaço tão pequeno de tela para ser mostrado. Então, vamos fechar aqui e continuar a escrever. Eu posso pedir para ele eliminar esse resultado para deixar a minha tela aqui um pouco mais limpa e eu não vou nesse momento colocar essa instrução ADD. Se eu quisesse simplificar um pouco para ter uma visualização um pouco melhor, eu poderia dizer o seguinte, me mostrem só as cinco primeiras colunas do meu DataFrame. Lembre-se que um DataFrame é como se fosse uma matriz onde o primeiro índice é referente às linhas e o segundo referente às colunas. Como nada eu estou informando nas linhas, ele vai me trazer todas as linhas deste DataFrame. Como eu estou informando só as colunas de 1 a 5, me trará as colunas de 1 a 5. E a função HEAD de cabeçalho ou cabeça me trará apenas as oito primeiras linhas. Então, vamos executar novamente aqui e o resultado agora vai vir um pouco mais organizado porque eu pedi a apresentação de apenas cinco colunas. Continuando o nosso Laboratório 1. Existiam algumas instruções como essas aqui que eu vou inserir. AnyRow me mostra o número de linhas do DataFrame. AnyCall me mostra o número de colunas. E Jim me mostra as duas coisas ao mesmo tempo. Lembre-se que cada comando executado é que retorna um valor. O resultado vai quebrar o código nesse ponto e me apresentar o valor e depois continuar a execução. Então, vamos lá. ao executar o meu Markdown novamente aqui no Laboratório 1. Ele me mostra o primeiro resultado solicitado para apresentação que é o cabeçalho. Depois, o número de linhas daquele DataFrame e ele me mostra o resultado, o número de colunas, em seguida o resultado e o GIM Dimension me mostra tanto o número de linhas quanto o número de colunas. O arquivo do TSE não nos trouxe o nome das colunas. Com isso, o R denomina automaticamente, iniciando com a letra V e depois com um sequencial para cada uma das variáveis dentro do meu conjunto de dados. Bom, isso não é muito significativo para nós. nós temos que recorrer ao dicionário de dados e recorrendo ao dicionário de dados vocês encontram o nome de todas as colunas daquele arquivo. Aqui eu criei um vetor com todos esses nomes e atribuí a variável names ou a propriedade names do nosso DataFrame TSE. Verifiquem o que vai acontecer com essa região do Global Environment. depois que esta linha for executada. Todas as colunas foram renomeadas, agora com nomes mais significativos fica muito mais fácil da gente trabalhar desta forma. Ok? Bom, vamos às estatísticas descritivas que aprendemos na nossa aula 3. Aproveitando que este é um arquivo do tipo Markdown, vamos escrever aqui fazer um outro cabeçalho agora com um tamanho um pouco menor por isso que eu usei três jogos da velha colocando assim esta listicas descritivas. misturei o texto misturei o texto e vou combinar um novo código um novo bloco de códigos na linguagem R delimitando da forma como já aprendemos. A primeira técnica de estatísticas descritivas que vimos na nossa terceira aula foi a tabela de frequências. como é que eu construo uma tabela de frequências no R esta é uma forma utilizando a função table que recebe como parâmetro os atributos a partir do qual a função vai fazer o cruzamento de dados e as contagens. Neste caso eu estou utilizando o estado civil e o ano da eleição. Verifique que ano da eleição vou abrir aqui o nosso conjunto de dados ele é o mesmo ao longo de toda a coluna visto que este é um arquivo daquele ano para os candidatos à eleição do estado do Paraná. Então quando este cruzamento acontecer apenas uma coluna vai aparecer na nossa tabela de frequências. Vou executar esta linha o resultado foi jogado nesta minha variável T como uma matriz de cinco linhas em uma coluna vou pedir o R aqui para me mostrar esta variável mostrou aqui no console e também aqui então o que foi feito para cada categoria na minha coluna estado civil foram computadas a quantidade as quantidades de candidatos dentro de cada uma tudo bem bom nós aprendemos que podemos contar isso de forma absoluta relativa absoluta acumulada e relativa acumulada como faríamos o conto da frequência relativa desses quantitativos frequência relativa nada mais é do que pegar cada um desses totais e dividir pelo total de candidatos ou total de ocorrências dentro daquele meu arquivo que computa aqui 29.453 observações esse número 29.453 pode ser obtido de várias formas esse é o número de linhas do meu conjunto de dados mas poderia ser também verifiquem aqui no meu console poderia ser também a soma de todos os elementos dessa tabela essa tabela só tem uma coluna vejam isso daqui não é coluna é nome de cada uma das linhas eu tenho uma coluna cujo nome é 2012 com esses valores aqui embaixo e os nomes das linhas são esses à esquerda que correspondem às categorias da minha variável estado civil se eu somar então todos os dados da minha tabela eu vou ter exatamente o valor total de registros na minha base TSE então eu poderia criar a minha tabela de frequências relativas simplesmente dividindo essa minha tabela por aquela soma o que que eu obteria aqui vamos pedir para o R mostrar vamos aqui no console eu teria exatamente uma tabela com minhas frequências relativas com os mesmos nomes de linha e com o mesmo nome de coluna ok bom e para determinar as demais exemplo a minha frequência absoluta acumulada para computar a frequência absoluta acumulada sempre tem várias formas de fazer eu vou propor a seguinte vamos pegar aqui a minha tabela de acumuladas vou fazer uma cópia da tabela T e a partir dessa cópia como é que eu faço esses valores acumulados uma forma seria vamos mostrar a tabela T aqui de novo uma forma seria pegar o primeiro elemento se repete o segundo elemento passa a ser a soma do segundo mais o primeiro o terceiro a soma dele mesmo com os dois anteriores e o quarto a soma dele mesmo com os anteriores e assim por diante um loop de repetição uma estrutura de repetição pode ser usada para isso então por exemplo eu uso um for que começa no segundo elemento portanto neste aqui e a cada elemento ele computa ele mesmo ele mesmo com o anterior e joga no índice dele mesmo qual vai ser o resultado dessa história vamos mostrar como é que ficou a nossa frequência acumulada pronto o primeiro elemento se repete lembram-se o primeiro elemento se repete o segundo tem que ser este mais o primeiro mais o segundo é o que temos aqui o terceiro é o terceiro mais os anteriores e o último elemento obviamente tem que coincidir com a soma total de elementos no meu conjunto parece que funcionou falta para nós aquele quarto tipo que seria a frequência relativa acumulada a frequência relativa acumulada uma vez que eu tenho já a frequência acumulada poderia ser determinada da mesma forma que nós fizemos aqui em cima para a frequência relativa basta pegar a minha frequência acumulada minha tabela de frequências acumuladas e dividir pelo total vamos pedir para o R mostrar o resultado pronto no primeiro caso eu tenho 68% agora entre divorciados e casados somando divorciados e casados eu tenho 73% somando separados com divorciados e casados 73% até somar 100% com todos os casos bom pessoal eu gostaria de ter todas essas informações numa tabela só aqui eu tenho essas informações em quatro matrizes aqui a nossa direita matrizes de cinco linhas e uma coluna um recurso uma forma de juntar isso tudo é usando a função cbind de colun bind e colocar todas essas tabelas como parâmetros para que elas sejam unidas então T TR TA e TAR se eu executar essa linha vamos ver o que o R me retorna o que é que eu esqueci aqui esqueci de uma vírgula pronto se eu executar essa linha o que é que ele me retorna este é resultado né frequência absoluta frequência relativa absoluta acumulada e relativa acumulada ótimo agora nós temos todas as informações numa tabela só o único problema ainda é que essa tabela o nome das colunas de cada uma dessas de cada uma das colunas dessa tabela é o mesmo nome porque todas partiram daquele mesmo princípio como é que eu poderia renomear isso aqui bom uma uma forma de fazer é transformar isso num data frame e jogar numa nova variável que eu chamei df e para alterar nome de data frame olha se a gente der uma olhada no data frame aqui eu posso abri-lo na minha tela principal e agora eu tenho aqueles mesmos dados em forma de data frame mas o nome das minhas colunas ainda não estão significativos então eu já aprendi a mudar nome de data frame aqui em cima quando fizemos isso para aquele arquivo do TSE ora vamos mudar os nomes para algo que seja mais claro por exemplo absoluta relativa acumulada relativa acumulada ao executar neste comando meu conjunto de dados agora tem nomes mais significativos para as suas colunas e aqui eu tenho uma tabela distribuição de frequências com todas as modalidades que vimos na nossa aula de número 3 tudo bem? vamos pedir para o R mostrar como resultado esta coluna e ver como ficou o nosso arquivo markdown até o momento compilando essa história ele executa e me apresenta o seguinte resultado desde o início certo? nós fizemos a leitura do arquivo do TSE pedimos para mostrar o cabeçalho ou os arquivos dos registros do topo ele mostra os seis primeiros e pedimos que ele mostrasse também só as cinco primeiras colunas depois número de linhas número de colunas os dois ao mesmo tempo aqui nós fizemos a renomeação de todas as colunas do arquivo e aqui iniciamos as estatísticas descritivas pelas tabelas de frequências onde essa primeira parte do código montou a tabela de frequência convertemos para um data frame mudamos o nome das colunas do meu data frame e mandamos o R apresentar aquele resultado e aqui está o nosso resultado outros exemplos de tabelas de frequência podem ser executados pela combinação ou cruzamento de outros atributos da minha tabela por exemplo se eu combinar estado civil opa não com o ano da eleição mas com variável descrição sexo então se eu combinar estado civil com sexo sexo eu tenho dois tipos masculino e feminino então aparecerão duas colunas na minha tabela de distribuição de frequências que eu vejo aqui embaixo daquele total de casados eu tenho 5.147 mulheres e 14.935 homens e outros exemplos eu poderia combinar grau de instrução com sexo se eu combinar grau de instrução com sexo aqui à minha esquerda os nomes das linhas passam a ser as categorias referentes ao grau de instrução e as minhas colunas o segundo atributo dentro da minha combinação que é o sexo então quantos analfabetos eu tenho dois masculinos e assim por diante ok eu poderia incluir nessa minha tabela de cruzamentos o total aqui ele foi estratificado por sexo mas eu poderia colocar uma terceira coluna com este total então como é que eu faço essa combinação utilizando a mesma função cbind e passando aqui inicialmente a tabela que combina grau de instrução com sexo e em seguida aquela que combina grau de instrução com o ano da eleição que nós vimos é sempre o mesmo ano qual seria o resultado desta combinação exatamente a tabela anterior mas ao final com o computo total de cada de cada categoria perfeito então essas são as estatísticas descritivas mais básicas que vimos na aula 3 do nosso curso de métodos inferenciais depois passamos a explorar as formas gráficas de representação e a primeira forma gráfica de representação que aprendemos naquela aula foram os histogramas então aproveitando o meu markdown meu script markdown vou colocar aqui mais um título histogramas histogramas e um texto qualquer explorando dos histogramas poderia escrever muito mais coisas poderia fazer comentários enfim lembrando que no markdown eu combino texto e código e a ideia é você constituir um relatório onde os seus resultados de processamento e numéricos a partir do R combinem ou complementem o texto que vai sendo acrescentado ao longo do relatório mas nós vamos ser simples aqui porque este é só um exemplo então está suficiente aqui o quantitativo de textos vamos abrir um novo bloco de códigos R abro e já o fecho e vamos agora trabalhar com histogramas ok bom tomando por base esse arquivo do TSE vamos criar um histograma que represente para nós a distribuição das idades dos candidatos a eleição naquela época se eu observar aqui a coluna idade no ano da eleição ela não me traz uma informação significativa vou localizar a coluna olha idade na data da eleição eu sei que nós estamos enxergando aqui apenas as primeiras sete linhas mas eu garanto a vocês todas as linhas dessa coluna estão marcadas com menos um ou seja esta informação não existe para nós então uma forma de computar a idade de cada candidato é a partir da data de nascimento eu sei que a eleição de 2012 aconteceu no dia sete de outubro de 2012 então sabendo a data da eleição e sabendo a data de nascimento eu posso calcular a idade desses candidatos é o que nós vamos fazer agora por exemplo eu vou criar aqui uma variável chamada data da eleição do tipo data então como é que eu posso criar esta variável informando uma string um texto exatamente com a data da eleição à época e jogando esse texto como parâmetro dessa função asDate que faz uma conversão deste primeiro parâmetro para o tipo data mas essa conversão é feita obedecendo a este formato que formato é este que eu informo eu estou dizendo a minha função asDate que entre a aspas e a primeira barra eu tenho a informação do dia depois da barra até a outra barra eu tenho a informação do mês e depois eu tenho a informação do ano se eu não passar essa informação ele vai usar o padrão americano que começa com o ano mês e dia então ao executar esta linha veja o que aconteceu aqui à minha direita com a data da eleição olha mas apesar de ter dado este formato ela usou o formato ano mês e dia sim essa é a forma como o computador armazena esse dado a forma de armazenar sempre será o formato americano por quê? porque neste formato é mais fácil ordenar este campo pela ordem crescente ou pela ordem decrescente esta informação foi simplesmente para que a função asDate entendesse como estava organizado ou disposto o primeiro parâmetro bom já tenho a data da eleição e no meu arquivo do TSE eu tenho a coluna de datas de nascimento existe uma função no R chamada DiffTime esta função aqui esta função justamente calcula a diferença de tempo entre o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro ok bom eu quero estabelecer a idade de cada candidato então eu preciso efetuar a diferença entre a data da eleição e a data de nascimento de cada candidato aonde eu tenho a informação da data de nascimento de cada candidato aqui dentro da minha base TSE num vetor chamado ou numa coluna chamada data de nascimento aqui só que esta coluna está aqui esta coluna na leitura do arquivo ela foi entendida como um fator como um fator então antes de utilizar esta função eu preciso converter esta coluna para o tipo data senão esta função diftime diferença de tempo não vai reconhecer e não vai conseguir funcionar adequadamente como é que eu vou fazer isso aqui para não perder a coluna original eu vou jogar todo o conteúdo da coluna original data de nascimento data de nascimento vou jogar todo o conteúdo dela em cima desta variável nova data de nascimento mas orientando ao R que faça uma conversão daquela coluna como eu fiz aqui em cima ok então estou dizendo assim para o R converta toda a coluna data de nascimento utilizando o mesmo formato porque se eu olhar aqui a minha direita a forma como esses dados estão armazenados no arquivo obedece a disposição dia mês e ano tudo bem então converta utilizando o mesmo formato essa vírgula fecha o parêntese pronto executei olha o que foi criado para mim uma variável data de nascimento com todos os seus elementos convertidos para a data naquele formato americano ok pronto uma vez que essa conversão tenha acontecido a função diftime está pronta para fazer o seu trabalho quando ela faz esta conta ela me pergunta você quer que eu te entregue isso como em que unidade em dia mês ou ano eu aqui pedi que o resultado seja retornado em dias e joguei isso numa outra variável chamada idade 12 quando eu executar esta linha de comando ele me trouxe aqui a variável idade 12 vamos ver se ele trouxe alguma coisa mesmo idade 2012 sim essa variável como foi solicitado me traz um quantitativo em dias então imagine esse candidato aqui tem 22.263 dias de idade mas nós não estamos habituados a contar idade em dias então precisamos fazer uma conversão não me interessa trabalhar com idade em dias se eu quero transformar isso para anos ora cada ano tem 365 dias basta que eu divida aquele vetor que eu já obtive em dias pelo valor 365 dias eu vou obter então a idade em anos mas pessoal lembra que existe o ano bissexto na verdade um ano não tem 365 dias ele tem 365 dias mais um quarto de dia ou mais 6 horas que daria 365,25 tudo bem? antes de jogar isso novamente na variável o que ele me retornaria? ele me retornaria números com uma parte fracionária então esse candidato tem 51 anos ponto 14,579 de novo nós não estamos habituados a relatar as nossas idades com uma parte fracionária ninguém diz eu tenho 51 anos vírgula 14 então eu preciso ignorar retirar essa parte não é arredondar tá pessoal se fosse arredondar isso daqui passaria para 42 anos não este sujeito aqui sempre terá 41 até que ele tenha 42 completos então para retirar essa parte fracionária do resultado do resultado dessa divisão eu vou usar a função floor o que a função floor faz? ela pega o piso ou seja ela corta todo o excedente da parte fracionária só tem uma questão quando essa função de fee time foi executada a minha data de eleição a minha idade em 2012 eu estou usando a função str para ele me dizer que tipo é esta variável ele me diz essa variável é do tipo dif time que tem um campo numérico e tem alguns atributos ok a unidade aqui tem um atributo unidade que foi unidade diz não me interessa essa parte dessa variável tá essa variável que na verdade é um objeto um objeto é algo que tem diversas propriedades aqui só me interessa uma dessas propriedades que é esse vetor de números então antes de pegar somente a parte inteira desprezando a fracionária eu digo converta essa divisão para um tipo numérico que é o valor da idade e quando você tiver isso tudo como numérico pegue somente a parte inteira desprezando a parte fracionária ao executar essa linha o meu vetor idade vocês podem ver aqui à direita agora tem as idades em anos computando apenas a parte inteira das respectivas idades agora está do jeito que eu queria tudo bem pronto uma vez que nós tenhamos preparado o nosso dado de uma forma compreensível para que eu conheça a distribuição desses dados eu posso utilizar daquele recurso daquela técnica de estatística descritiva que é o histograma e existe a função HIST que nos ajuda a desenhar histogramas o primeiro parâmetro da função HIST é exatamente o vetor que eu quero avaliar a distribuição esse parâmetro breaks me diz em quantos intervalos o meu conjunto de dados vai ser dividido e aqui eu tenho algumas outras informações como o título desse meu gráfico o que é que eu tenho no meu eixo X o que é que eu tenho no meu eixo Y e as cores desse resultado quando eu executar então esta linha de comando eu passo a ter este resultado que eu vou executar aqui de volta no console para que ele apareça a minha direita pronto ao olhar para este histograma nós que aprendemos a avaliar histogramas na aula 3 diríamos o seguinte olha essa idade aqui me parece que eu teria 5 divisões então isso daqui vai até 100 isso está me dizendo o seguinte olha a distribuição dos seus candidatos é entre 0 e 100 você tem praticamente 29 mil puxa vida por que que ele colocou tudo numa barra só e por que que ele deixou esse eixo X tão extenso se as coisas todas estão acontecendo aqui a verdade é que nós não estamos enxergando a função RISCH não nos daria como resultado um eixo X tão extenso se por aqui eu não tivesse algum tipo de informação e na verdade eu tenho como é que eu sei disso olha se ele me traz informação até 2000 eu tenho certamente pessoas com idades em torno dos 500 em torno dos 1000 em torno dos 1500 anos poxa isso é possível claro que não é possível mas é um fato neste arquivo de dados por que? provavelmente porque existe um erro existe alguma coisa que nós precisamos fazer olha só pessoal para detectar essa essa impropriedade ou esse erro bastava nós perguntarmos ao R bom essa visualização já me deu uma dica de que algo está errado então eu vou perguntar aqui ao R e para isso vou pegar o meu vetor idade passando uma condição eu quero que você me mostre do vetor idade 2012 todo mundo que for maior que 150 ou sei lá 120 tanto faz todo mundo que tem idade maior que 120 anos que já seria algo bem estendido quando eu executo essa função o R me diz olha eu tenho 16 porque aqui é 14 15 16 eu tenho 16 pessoas com mais de 120 anos com idades variando entre 365 anos a 1943 anos 1938 anos 1965 enfim o que que está acontecendo na verdade o que está acontecendo é que os nossos dados estão errados no arquivo original se nós pedirmos ao R para mostrar essas linhas de código e eu vou pedir que ele mostre aqui o conjunto de dados TSE me mostre as seguintes colunas me mostre me mostre as colunas me mostre a coluna deixa eu me lembrar o nome das colunas data de nascimento me mostre data cimento e mais alguma vamos ver aqui o nome do candidato o nome urna candidato me mostre data de nascimento nome urna candidato mas quais linhas eu quero somente as linhas em que esta condição é verdadeira somente as linhas em que esta condição é verdadeira então eu coloco esta pergunta lógica exatamente no espaço destinado às linhas e peço para ele executar quando ele executou ele me trouxe olha você tem essas situações o João França da saúde o Arthur o Breach etc esse cara nasceu no ano 69 depois de Cristo esse no ano 57 esse no ano 1076 ou seja é claro que esses dados estão errados e nesse ponto nós teríamos algumas opções a fazer ou corrigir os dados ou como são muito poucos frente a um total de 29 mil candidatos nós poderíamos ter a opção de simplesmente retirá-los da nossa base e aqui é o que nós vamos fazer eu vou pedir então para que ele me reapresente o histograma ok reapresente o histograma só que no lugar de colocar todo o vetor de idade 2012 eu vou dizer mostre só esse vetor nos casos em que a idade 2012 é menor do que 120 e quando eu executar novamente o histograma primeiro vou mostrar aqui embaixo quando eu executar novamente o histograma com essa condição opa o que que eu fiz aqui e esse um lado com orange deixa eu ver isso fechou aqui idade 2012 aqui gente eu errei aqui e idade 2012 pronto me mostre este histograma somente quando a idade for menor que 2012 pronto agora este histograma tem uma apresentação mais condizente com o que nós poderíamos esperar e até com um formato sugerido de uma distribuição normal correto bom então eu retirei nessa apresentação todos aqueles erros e nesse ponto essa foi a nossa opção nem sempre a opção vai ser retirar depende do quantitativo de registros que estão com erros depende do objeto que eu estou estudando muitas vezes a melhor opção não é retirar e sim corrigir e para terminar esse módulo do laboratório 1 pessoal é aplicar também algumas das técnicas que nós vimos denominadas medidas de tendência central e de dispersão aqui vou abrir um novo código r deixa eu copiar isso aqui vou abrir um novo código r bloco de códigos r vou fechar imaginem vocês eu gostaria então de saber qual é a idade média dos meus candidatos para isso existe a função mino do que onde é que está o vetor de idade do meu candidato está nessa variável idade 2012 que foi criada de novo para não pegar aquele pessoal que tem mais de 120 anos de idade deixa eu fazer uma coisa definitiva aqui e retirá-los de vez retirá-los de uma vez por todas vou dizer eu quero aqui só que eles tiverem menos de 120 anos pronto tirando aquele pessoal qual seria a média de idade 44 anos ponto 90 qual seria o desvio padrão padrão mesmo valor 10,97 ok como eu calcularia a mediana existe uma função median pode ser usada e ela me retorna eu errei alguma coisa aqui de novo a minha pressa de digitar 45 como calcular a moda não tem uma função pronta para calcular a moda mas eu uso um artifício eu construo uma tabela de frequências ok de idade 2012 ou seja ele vai contar quantas idades existem ele vai contar cada uma das idades quantas delas existem dentro do conjunto então olha o resultado dessa tabela mod o que ela está dizendo aqui para mim 17 anos eu tenho 3 18 anos 56 19 anos 96 e aí eu peço para ele me traga o máximo me traga aquelas aquelas idades que ocorrem o máximo de vezes dentro desse conjunto e ele me trouxe aqui a idade 47 que ocorre 1153 vezes dentro do conjunto então nosso conjunto só tem uma moda ok e pensando agora nas medidas de dispersão vamos colocar aqui embaixo e deixa eu copiar isso aqui pronto pensando nas medidas de dispersão dividindo colocando aqui medidas de credência central central a partir daqui medidas de dispersão vamos calcular a amplitude como é que eu calculo amplitude amplitude é o meu maior valor menos o meu menor valor então eu uso a função max e a função min qual seria o meu menor valor 17 estão vendo que ao selecionar só aquela parte do código e pressionar o control entre ele me executa só a parte selecionada então vou selecionar aqui também o máximo é 88 o mínimo é 17 o máximo menos o mínimo 71 anos de amplitude se eu desejasse calcular a amplitude interquartil existe uma função no R chamada quantile que passada de novo passado nosso vetor de dados ele me retorna o que exatamente os quantios o quantio zero o primeiro quantio segundo o terceiro e o quarto vejam que o segundo quantio é a nossa mediana certo então a amplitude interquartil da 15 variança desvio padrão coeficiente de variação vamos trazer todos esses elementos para cá trazendo todos esses elementos para cá e modificando para o vetor correto e aqui eu tenho a variância o meu desvio padrão que é a raiz da variância e a relação entre o desvio padrão e a média nesse caso o desvio padrão é 24% da média é um valor relativamente elevado quartis e percentis eu posso determinar desta forma aqui utilizando mais uma vez a função quantio certo e os meus percentis simplesmente passando um segundo parâmetro para a função quantio dizendo que eles corresponderão a esses casos não são exatamente os percentis aqui seriam os desis eu disse me trago aqueles que correspondem a 10% do meu conjunto de dados se eu quisesse o percentil de fato eu colocaria aqui a probabilidade de 1% e agora eu teria exatamente cada um dos meus percentis ok pessoal vamos ver como é que ficou o resultado final do nosso arquivo markdown mandei executar e todo esse nosso trabalho então está disponibilizado na forma de um arquivo que tem esse apresentador padrão que é do próprio ambiente RStudio mas eu gosto mais da visualização do do meu browser do meu browser padrão então localizando isso aqui na minha pasta lá de um foi criado um arquivo lab1.html que me apresenta todo aquele relatório no formato html e um pouco mais harmonioso esses tamanhos de letras olha só então tudo que foi feito está aqui registrado combinando o código e combinando os resultados desses códigos lembrando que ele sempre me apresenta alguma coisa quando eu simplesmente aponto o valor da variável ou alguma função que retorna alguma coisa sem que eu atribuo essa alguma coisa a uma variável todo o nosso caminho traçado na análise dos dados ficou registrado no arquivo final no relatório final ok então neste laboratório utilizamos uma base de dados real sobre o processo eleitoral que nos permitiu aplicar na prática as técnicas da estatística descritiva aprendemos os recursos básicos do R Markdown que combina texto e código R o que é muito útil para a apresentação de resultados espero que tenham gostado e até a próxima aula e até a próxima aula